E uma mulher de 30 anos, moradora de linha Pinheirinho em Encantado, foi mantida em cárcere privado pelo companheiro entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. O registro do crime foi feito neste domingo na Delegacia de Pronto Atendimento de Lageado. A vítima foi mantida presa em sua residência pelo acusado, de 19 anos de idade, com quem tem um relacionamento há cerca de oito meses. Ela foi ameaçada e sofreu agressões físicas e verbais. A mulher conseguiu escapar por uma janela quando o jovem pegou no sono. A vítima foi até a casa de uma amiga, onde dormiam, aliás, seus dois filhos pequenos e encontrou o policiamento ajuda com a polícia. Uma guarnição foi até a residência, onde ocorreu o cárcere, mas o acusado já não estava mais no local. A mulher foi medicada no Hospital Santa Terezinha e solicitou medidas protetivas da justiça contra o rapaz. Ele deve responder por lesão corporal, enquadramento na Lei Maria da Penha, além de sequestro e cárcere privado. Legenda Adriana Zanotto